A Praça Mauá, até pouco tempo atrás, era um grande canteiro de obras, mas a praça ficou pronta em setembro e agora o projeto símbolo da revitalização aqui da região portuária do Rio, o Museu do Amanhã, finalmente ficou pronto depois de quatro anos de construção e muitos atrasos. O projeto é do arquiteto catalão Santiago Calatrava, que a gente veio conhecer. Essa vista aqui de dentro do Museu do Amanhã, a Baía de Guanabara, e um espelho d'água com uma escultura do americano Frank Stella. Esse museu é inspirado em outros museus de ciências do mundo, mas o conceito é diferente. A ideia não é ser exatamente, estritamente um museu de ciências, e sim usar informações, base, fato científico para embasar toda a exposição que está aqui. E a ideia é responder cinco perguntas fundamentais que sempre foram feitas. Onde estamos? De onde viemos? Quem somos? Para onde vamos? E como queremos chegar lá? Pensar nos possíveis cenários futuros e provocar as pessoas com as possibilidades futuras. Então, a exposição começa por um espaço que é chamado de Portal Cósmico, onde se vê um vídeo, que é uma montagem de oito minutos, feito pelo diretor de cinema Fernando Meirelles, mostrando mais de 13 bilhões de anos de vida na Terra, passando pela formação do sistema solar, formação do sol, aspectos culturais da vida na Terra. E, a partir daí, se percorrem cinco espaços que foram desenvolvidos em torno dessas perguntas centrais da exposição. E a parte central da exposição é a área que retrata o presente, a era presente, o antropoceno. E essa área é composta por colunas enormes, com telões, mostrando o tempo inteiro informações presentes, informações atualizadas, às vezes, em tempo real. Como, por exemplo, quantos nascimentos aconteceram hoje, quantas mortes aconteceram hoje, qual é a quantidade de emissões de carbono no dia de hoje na Terra. E o objetivo é conscientizar as pessoas, provocar as pessoas que vierem visitar o museu, como diz o diretor-geral aqui da instituição, Hugo Barreto. Eu acho que é um museu que transita de forma aguda nas questões graves que estão ocorrendo no mundo e também transita de uma forma positiva sobre o que nós podemos fazer para construir um mundo melhor. O Museu do Amanhã também foi escolhido pela Prefeitura para simbolizar todas as transformações que estão acontecendo antes das Olimpíadas. E aqui na Praça Mauá, essa escultura, hashtag Cidade Olímpica, também simboliza esse momento de mudança. E também outras inovações que estão para chegar. Aqui no centro da praça vai ter a linha de bonde, que vai ser inaugurada no ano que vem. E também, logo aqui do lado, o aquário do rio, o Aquario, que vai ser o maior aquário da América do Sul. Isso tudo se juntando ao mar, o Museu de Arte do Rio, que foi o primeiro projeto de todo esse processo de revitalização da região portuária do rio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí